Capitão Augusto, a censura de V. Exª não me calará. Censura nenhuma nunca me calou. A censura de V. Exª também não vai me calar. O que eu estou dizendo é em relação às milícias. E uma milícia é a milícia do Queiroz. Nós queremos saber se essa milícia está sendo investigada. A milícia do Queiroz, que tem relação, inclusive, com a família Bolsonaro, se isso está sendo investigado. É uma questão que eu levantei e perguntei ao Ministério. A mesma coisa eu pergunto em relação a Marielle Franco. Há informações que também cabem ao Ministério da Justiça? Sob o crime com a Marielle Franco? Então, essas questões são importantes. Por isso, nós temos convidado o ministro para tratar dos assuntos. E o ministro aqui falou 40 minutos da propaganda do seu ministério. E nós não podemos adentrar na realidade do país? Esses são assuntos da realidade. O Brasil precisa saber. Nós estamos cortando verbas das universidades e não temos resposta do governo em relação a isso. E se isso não se resolve, apenas fortalecendo o combate do ponto de vista armado ao crime organizado. Este é essencial, mas não basta para que a gente faça, evidentemente, uma modificação nesse sistema brasileiro. São essas as perguntas. E ele vem como ministro, não com a condição de Deus ou de juízo. Muito obrigado. Obrigado.